Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Amém. Amém. Acho que vou me divertir um pouco. Amém. Silêncio. Encontrei alguém aqui. Não parece nada bom. Estou te ouvindo. Eu acho. Estou te ouvindo. Quem é aquele casal. Vamos lá. 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 Isso pode ser problema. Vamos lá. Eu estou ouvindo coisas. Homem caído! Isso pode ser problema. Mostra a cara, chufo miserável. Tem alguma coisa aí? Tô te ouvindo. E eu acho. Peraí. Peraí. Prisioneiros. Não são só assassinos. Mais escravistas. Eu vou te encontrar. Você vem comigo. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Já vou te soltar. Vou libertar vocês. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Dá pra sentir o sol ficando macio. E aí? 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 Emissário. E aí? E aí? Emissário. Posso falar com você? É uma honra. Eu, mãe de todos, seja louvada. Tá tudo bem? Precisa de alguma coisa? Sim. Meus amigos e eu vimos você eliminar os bandidos do acampamento. Ainda bem. Eles teriam nos roubado. Caçado a gente na noite, gargalhando. Somos exilados, não valentes. Quase indefesos. Como vocês todos vieram parar nesse lugar? Você se pergunta como falamos uns com os outros se a lei proíbe. Mas que esperança nós temos aqui, fora do enlace, sozinhos? Longe de mim julgá-los. Eu também era exilada. Me perdoe. Pode perguntar. Eu os convenci a falar. Disse a eles que só fomos sentenciados ao exílio. Não há morte aqui fora. Inteligente abordagem. De onde foi que vocês vieram? Alguns de nós vagaram pelas terras sagradas por anos. Quanto a mim, o vilarejo em que cresci sucumbiu aos ataques rubros. É uma vergonha eu não tê-los protegido. Mas fui exilado bem antes dos Karja chegarem. Como você se tornou exilado? Eu fui um tolo. Me recusei a cumprir ordens. Nunca caçava quando podia relaxar na sombra da árvore. Discutia com minha família toda vez. Arrumava briga com outros valentes. Um dia, uma das brigas esquentou. Dei um golpe de sorte. Ou então, de azar. Ele foi pro chão. E não tinha mais ninguém pra me defender. Eu mereço mesmo ser exilado. Parece ser diferente de quem descreve. Eu tento ser. Nós somos todos exilados. Mas precisamos nos unir pra sobreviver. Este lugar que odiávamos pode nos servir agora. Você nos deixa ficar aqui, mesmo que isso seja contra o que as matriarcas nos impõem? É claro. Por favor. Esperava que dissesse isso. Você é uma inspiração pra nós. Obrigado. Obrigado. Eu admito, no início me senti ofendido pelo seu egoísmo. Mas quer saber, ainda bem que fiquei te assistindo. Toda vez que matava, eu espetava os dedos na ponta da flecha só pra me sentir parte do ato. Você tava contando? Qual é o seu problema? Eu vi que estava preocupado. Eu não achei seu parceiro. O mataram. Quase nem fiquei surpreso. Ele já estava bem convencido quando atacamos o último acampamento de bandidos. Eu achei que tínhamos um acordo. Desfrutar a matança tanto quanto o desafio. Mas tanto faz. Encaro tudo na natureza. Só eu e a voz de nossos dentes aqui. Seu arco tem um nome? O seu não tem. Você não é só um viajante. Essa armadura foi feita pra você. E o jeito como segura o arco? Eu disse viajante preocupado. Eu era um soldado. Mas fui um soldado por mais tempo do que houve guerra. Você é que entende? Onde a ponta da flecha passa entre a armadura e a pele. Esse é o meu lugar. Então crio oportunidades para encontrar. É como voltar pra casa. Já pensou alguma vez em caçar máquinas? É... Os olhos dela são bem diferentes. Os bandidos fizeram mal a você? Eles fazem mal a todos. Eles vivem vidas imundas. Então devem morrer assim também. Então você os caça pra ajudar os outros? Não, não. Por esporte. Não posso mais esperar pelas guerras. A vida é curta e a morte é afiada. Se matar Mativo, haverá punição. Caça um javali. Eles reclamam se desperdiçar a carne. Mas bandidos são cruéis. Eles sempre mostram as garras. E ninguém se importa se você matá-los. Não sei bem quem é pior. Você ou eles? Estamos de pé. Eles não. Claramente somos melhores. Já acabamos. Aqui? Receio que sim. Mas vivemos num mundo de ruínas. Os bandidos são atraídos por elas, com uma infecção pela ferida. Você não deixaria essa infecção se instalar? Deixaria? Um dia nos vemos de novo. Talvez. Se não houver outro jeito. Se nós nos cruzarmos, vamos reconhecer nosso trabalho.